Bom, segundo o Esquilo, a primeira vítima da guerra é a verdade, mas até onde podem chegar os recursos de inteligência artificial na guerra da informação? Até onde é justo manipular opinião pública através de fotos e vídeos na internet? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar dois lados dessa guerra sem limites que acabaram virando a internet de cabeça para baixo nos últimos dias. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, considere se inscrever e também fazer parte lá do nosso grupo restrito do Telegram, onde a gente posta tudo aquilo que não pode ser postado nas redes sociais, sempre com conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. O link de acesso está disponível na descrição desse vídeo, ou se você quiser, também pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui em cima e acessar o nosso grupo, beleza? Vamos lá então. Então está aí, de Jerusalem Post, notícias falsas e expostas. Foi comprovado que a foto do bebê ferido em casa foi gerada por inteligência artificial. Essa é a foto, deixa eu aumentá-la para vocês. Está aí. Então, na primeira foto, a jornalista palestina Aya Islin tweetou essa semana uma foto de um bebê palestino nos escombros, escrevendo apenas a legenda Gaza. Em virtude, claro, das atrocidades que a gente viu nos últimos dias, deu a entender que o bebê era palestino e que ele tinha sido ferido pelas forças de defesa de Israel durante os bombardeios. Mas, depois de muitas reclamações no Twitter, os leitores acrescentaram o contexto, explicando que essa imagem havia sido gerada por inteligência artificial há pelo menos oito meses. Olha só. Aqui. Vamos voltar lá para o tweet. Esse é o tweet da Aya Islin. E, claro, ela foi respondida, né? Está aqui, ó. Então, no próximo tweet, o influenciador Andi Nago mostrou uma captura de tela dessa imagem, desmentindo a jornalista palestina. É interessante a gente dizer o seguinte, apesar dessas plataformas não permitirem que o usuário gere imagens relacionadas a conflitos, o ser humano sempre encontra uma maneira de burlar o sistema. Como você pode ver, a guerra de narrativas tomou um rumo sem precedentes. Pelo pouco que a gente trabalhou com inteligência artificial aqui no nosso canal, uma das coisas que você percebe de cara quando olha para esse tipo de foto é que a inteligência artificial tem muita dificuldade em construir mãos humanas. Olha só. Mas, se você achava que só os palestinos usavam a inteligência artificial na guerra da informação, eu vou te mostrar o que a mídia israelense fez. As pessoas, olha só. Portal de Palestine Chronic. Um cachorrinho doente não é um bebê carbonizado. Como Israel utilizou a inteligência artificial para enquadrar os palestinos? Então, você tem do lado esquerdo a foto, né? Gerada ou adulterada pela inteligência artificial. E a foto da direita seria a foto original. Deixa eu mostrar a foto original para vocês. Essa é a foto original. Então, as pessoas divulgaram a foto de um cachorrinho doente como se fossem dois bebês carbonizados depois do bombardeio do Hamas. Olha só. Quem desmascarou essa fake news foi o jornalista americano Jackson Rinkiel nas redes sociais. O jornalista norte-americano comprovou que a imagem era, na verdade, de um cachorrinho em uma clínica veterinária qualquer, que foi adulterada pela inteligência artificial. Agora, deixa eu voltar para cá. Então, veja bem. Eu não estou dizendo que esse tipo de coisa não ocorra dos dois lados. Mas, nessas fotos que eu apresentei para vocês hoje, a gente pode ver claramente que tudo não passou de propaganda. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar de tudo isso? Propaganda, baseada na desinformação, tem sido a ferramenta para influenciar a opinião pública há anos na guerra. Então, antes de divulgar qualquer coisa na internet, procure saber se ela é ou não real. Mas você, o que você achou de tudo isso? Será que se Israel realmente quisesse, ele derrotaria o Hamas? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não gostou, sugira outros conteúdos nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.